E eu estou aqui com a Iseli Rey, CEO da Flexi Medical. Iseli, quais foram os principais resultados, transformações, mudanças mesmo que você percebeu que o sistema Lean gerou para a Flexi Medical? O sistema Lean, na verdade, Alexandre, ele gerou muitos ganhos. O primeiro foi a eliminação de desperdícios, o mapeamento de processos e a padronização desses processos. E quando você padroniza processos e elimina desperdícios, automaticamente você tem redução de custos e melhor qualidade. Então esses foram um dos ganhos mais importantes que o Lean gerou para a gente. E qual a importância de adotar o sistema Lean numa empresa como a de vocês, que tem um foco social, né? É uma empresa social. Fala um pouquinho do que vocês fazem e como que o Lean ajuda nesse sentido. Então, a Flexi Medical é um negócio social. Então o que é um negócio social? É uma empresa que tem objetivos sociais. O que a gente faz lá? A gente tem o propósito de democratizar o acesso à saúde e a gente transforma carretas, vans, ônibus, contêineres em unidades de saúde. E o Lean, ele contribui muito, porque quando você tem um foco social, você precisa ter a maior qualidade, com menos custo, para que você seja mais acessível a toda a população. Então o Lean, ele nos ajudou nesse processo para que a gente pudesse, com menos custo, gerar mais impacto social, fazer mais unidades e estar em mais lugares. E Zeli, qual a importância de participar de um evento como esse, onde você vê as experiências o mais diversas possíveis, né? No mesmo local. Olha, Alexandre, eu acho que eu nem vou dormir essa noite, porque a quantidade de conhecimento, de ideias, de coisas que ficam fervilhando na sua cabeça, você só consegue num evento como esse. Você consegue trocar ideias, você consegue ouvir, aprender, se relacionar com pessoas com dificuldades diferentes, mas às vezes com dificuldades as mesmas, embora negócios diferentes. Então é muito rico estar num evento como esse. Obrigado pela entrevista. Lean Institute Brasil e a gente volta daqui a pouco.